a loja.com não é isso não é isso você tava falando certo se corrigiu a loja.flopodcast.com.br a loja.com eu não sei falar mais mais sinistro foi foi no oscar cara eu acho que foi o oscar porque meu é um fenômeno muito foda mas assim teve situações que foram mais fodas do que tá no evento dado que teve o evento em cima teve uma festa do grammy que eu fui eu vi o Steve wonder e consegui tipo tá com Steve wonder sabe ver uns caras assim muito foda do teu lado numa balada comendo um camarão e um coquetel tocando umas músicas e o meu avulso o foda de entrar é que você tá muito avulso no rolê você não tem um brother para trocar ideia então você fica tentando achar coisas depois você grava a matéria eu falo tá beleza e agora que que eu faço vou me alcoolizar tentar puxar um assunto mas eu acho que foi foda assim o oscar mas a cena para mim bem bizarra foram duas de bastidores que foi no velório do michael jackson eu fiquei atrás junto do caixão junto com a família inteira com a peris que a filha do michael jackson foi no staple center teve um discurso e eu não tinha como sair eu falei ah mano eu eu não disputei agora eu já tava dentro do evento eu preciso vazar fui dar a volta né por trás do palco e caiu o caixão do michael jackson a família inteira lá os irmãos do michael jackson e eu fiquei naquele rolê assim tipo mano e agora tipo e como que tava lá o clima da Parana não era um clima tipo de depois do discurso a filha dele tinha chorado e eu meu meu pai eu já falei várias vezes foi me levou no primeiro show do Michael Jackson aqui eu tava emocionado pelo negócio e eu falei não tem o que eu render não tem como eu gravar o que que eu vou fazer uma história um boomerang um Tik Tok com a turma aqui fazer um mom walk não cola e eu fiquei travadão você foi mano eu tô no lugar meio louco e rio e quem tava indo embora assim nessa história isso é muito rolê aleatório né quando eu vou você já deve estar acostumado com vários rolê mas porra tu tava no velório do michael jackson com a família dele no caixão um caixão né um caixão de ouro caralho tá ligado mano isso é muito louco engraçado para ir embora eu vi o mike tyson tipo saindo eu falei puta o mike tyson eu conheço hi mike aí eu troquei uma ideia com o mike tyson para sair daqui porque às vezes o que eu falo não era entrar era sair eu ficava muito nessa nóia porque eu precisava de uma matéria eu tinha gravado tudo eu falo mano uma hora eu vou rodar vão pegar tudo eu vou perder meu material que eu gravei tudo aí viu o mike tyson nessa situação e comecei a falar com o o mike tyson puxar assunto e andei com o mike tyson da saída do staples center até até da onde tava o caixão até a saída aí beleza tirar um foto comigo na matéria aparece eu com o mike tyson né então eu e o mike tyson assim tipo como se eu fosse algum brother do mike tyson qualquer assunto genéia oh have ever been in brasil mike yes i love brasil aquelas merda é isso e o mike agora tá com um podcast muito muito foda também né eu tava com Snoop Dogg lá outro dia muito foda fumando mais maconha que você é ainda batendo nos caras aí tava com Snoop Dogg falando do Pelé do Pelé isso é mais aleatório né caralho que foda caralho eu pelei pelei bitch ele falou isso hoje do pedagio caralho que foda mano tem porra isso é foda não tem como competir com esses caras mano mas se o Pelé resolve fazer um podcast puta que eu pariu sensacional no Pelé no podcast que dá opinião dele é e ele fala na terceira pessoa seria um documentário né ele não ia ser